O que é que é que é essa aqui? E quando é que você ainda tem coragem de levar o seu amigo A mente, o meu de coração, o meu deus, o meu deus Desde que fez o meu deus, o meu deus, o meu deus Quem sabe o seu caralho? Você merece o meu deus, o meu deus Se vai, se vai Eu venho a nossa história, eu vou ser sempre Esses são meus sonhos que um dia eu sonhei Você merece o meu deus, o meu deus Quer saber o que? Você merece o meu deus É Agora se está aí de camarote Eu venho a tiê Eu vou tirar o meu deus Eu vou tirar o meu deus Joga no mirote Você que pode não ser ninguém na jornada Na caixa está aí de camarote Eu venho a tiê Eu vou tirar o meu deus 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 Joga no mirote Eu vou tirar o meu deus Eu vou tirar o meu deus E como é que você é? Rainha quei do meu deus Eu vou tirar o 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 meu deus Você merece o meu deus É Agora se está aí de camarote Eu venho a tiê Eu vou tirar o meu deus Eu vou tirar o meu deus Joga no mirote E você te moveira Sem ninguém na jornada Eu vou tirar o meu deus E vai só isso Ele vai só isso E gostou, mozinho, pra cima, vai barulho Bom demais Vai! E aí, gente, gente, tá? Só que fica aí só. Vamos lá, gente! É nóis aí, garotinho. Ó, mulherada bonita, desce assim, tá? Eu só penso em uma alugulgada. Só penso assim, mulherada. Minha unha só pensa desse jeito, cara. E o pior que amanhã a gente vai cá fazer bem, porque daqui a pouco eu apresento pra vocês os músicos aqui, entendeu? Presento pra vocês. Vamos lá! A mulher só pensa no alugulgado, sem calma. Siga aqui! Vai! Ó, senta com ele assim. Espera aí, espera aí. Quero que eles cante comigo. Vai, vai, parceiro! Quero que eles cante comigo assim. Aê! Uh! Segura aí! Vem, vem! Vem! Vem falar tão bem, se a vida é difícil Alegada com a sua vida, não dá de dançar Em seu coração gritou Ao falar da sua vida, não tem jeito A fioia, a minha terra, a minha terra A sua vida, a sua vida, a sua vida É tudo que eu sei dar de mim Eu sei me perguntar Qual o jeito que eu me encontro, é que eu só não passei Por esse falso gás Eu confiei, sou rei, calhado E não tinha que ser, não, não, não Também passei, me diga e me voltei fora de mim E nem que tá fazendo agora E não vou voltar, porque eu não me quero Segura marchão Sei que seu coração gritou A ordem da maldação da vida é bonito É a senhora e a terra que eu tinha de passar A saudade bateu e a luz de chuva Eu sei que tá difícil Eu sei perguntar O jeito que tu me julgou É que eu também passei Por esse falso de ar Eu confiei, chorei, trai a luz E não tinha excepção Não, não, também passei Cheguei, pegou-te um coração Me licitava te incomodar E eu não vou acobrar Cheguei, querendo te amar É que eu também passei Por esse falso de ar Eu confiei, chorei, trai a luz E não tinha excepção Não, não, também passei Cheguei, querendo te dar um coração E não tinha excepção Não, não tem excepção Não, não tem excepção Cheguei, querendo te amar Cheguei, querendo te amar Cheguei, querendo te amar E essa boca aí Ela só fala tão inveja Eu sei que beija E essa boca aí Ela só fala tão inveja Sai do chão E essa boca aí Ela só fala tão inveja Eu sei que beija Eu sei que beija E essa boca aí Ela só fala tão inveja Eu sei que beija Eu sei que beija E essa daqui, parceiro Reparei, você quer saber Precisa viria Não, não tem excepção E essa daqui, parceiro Eu sei que beija Eu falo isso Na hora Eu sei que beija Eu sou um negócio De querer eu sei lançar Esse aqui é o melhor dançarino da dupla Zé Lucas e Gustavo Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou sem cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou sem cavalinho Eu vou dizendo assim E vai, e vai, e vai no cavalinho E vai, e vai, e vai E vai no cavalinho E vai, e vai, e vai E vai no cavalinho E vai, e vai, e vai Olha o potão Eu vou tocar e vou tocar e vou tocar E consegue o salve na brigada do galão Eu vou tocar hoje Eu vou tocar e vou tocar e vou to Eu vou pegar a sua irmã Eu vou pegar a sua irmã E essa mulher enlouqueceu Ela quer me dar em cima de mim Ela piou Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu vou dizendo assim Olha, potoque, 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 potoque Vem com o Zé Gustavo na pegada do galo Potoque, 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 potoque Vem cá no galo, velho Tá bom adinha, tá bom adinha A boladinha, ainda a bolada sou eu A boladinha, a boladinha A boladinha, a bolada sou eu Eu vou pegar a sua irmã E pã, e pã, e pã, e pã, e pã, e pã E eu, eu vou pegar a sua irmã E pã Então fiquem atentos às novidades Rapaz, eu sei que ela tá contando aí não, né Então se bora, se então Eu queimanei alguma coisa aqui ou tá correndo que não tô fazendo nada Se bora, se então sai do chão Vem, vem Hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela, uma balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, ela é sempre da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente E sai a cutinha Sem cinco minutos de solteiro É rapidinho, ela vai se copiar Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amei E aí E aí E aí E aí E aí Música Esse é o maior Um, dois, três, quatro Música Sim, bom Música Guarda o som, vale Eu comecei a namorar Só pra tentar E consertar Oi Eu fiz o tom pra mudar Só que deu é lá Deixa eu te contar Eu doci de mim E meus amigos na bala Eu tomando sorte E eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Tanto acertando É melhor me ser confiando Do que no coração Meus amigos odeiam Eu tava ficando doido Para beber que eu tô sofrer de novo Meus amigos odeiam Eu tava ficando doido Para beber que eu tô somer de novo Meus amigos odeiam Eu tava ficando doido Para beber que eu tô sofrer de novo Meus amigos odeiam Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de contrata Só que deu errado, deixa eu te encontrar Eu não sei ter que rir meus amigos na balada Eu tô lá no sorvete, bebendo cajado Pois é meu amigo, não dá certo não É melhor mexer no fígado do que no coração Meu amigo, eu soltei, eu tava ficando doido Bora bebê Meu amigo, eu soltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu soltei de novo Meu amigo, eu soltei de novo Ficando doido Bora bebê, eu tô soltei de novo Meu amigo, eu soltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu soltei de novo Boa noite, tudo certo aí com vocês? Boa noite a todos, é um prazer estar novamente aqui no Arascaicá Pra cantar pra vocês aí, tá? Espero que vocês curtam bastante essa noite aí Acho que tá boa pra dançar, hein? Tá friozinho? Vamos esquentar então esses negócios, bora! O que eu quero é o Mi maior Um, dois, três, quatro Fala assim Arvação tremor demais, perfeito demais Caramba, sato de frio E a saudade dela rasgando o meu peito Olha aí Comprei chapéu no mar, o cara Onde já é, o tempo ia até no pai do mar Hoje em vez é só o rapaz Mulher é bom No dia em dia, o rei do povo E eu só tô falando mais que ovo E ela se aponta em vento Hoje eu tô pergando Mulher é bom E eu só tô falando mais que ovo E quem não queria, tá querendo, eu só tô contendo Vamos lá! Sim, vamos! E o Daniel O Daniel Tá sofrendo demais, bebendo demais É você! O cara amassado, o dia que é E a saudade dela A saudade dela Ele quase não vai dar Não tem chocador Vai botar no corpo O dia que é O dia que é O dia que é Não vai dar mais Ele diz que o dia que é Lá na boca E vem! E o cara é bom O dia que é 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 Eu quero é fogo, eu tenho que ter no meio do fogo E eu sinto valendo o machinho E eu sinto velho, eu sinto velho, eu sinto velho Eu quero é fogo, eu tenho que ter no meio do fogo E eu sinto valendo o masqueiro E eu tenho que ter e a mulher e eu sinto por fazer fogo